Depois do show de tecnologia de ontem, nas apresentações, eu estou até um pouco envergonhado de mostrar algumas transparências aí para vocês. Mas espero que o conteúdo, a essência das transparências é que possa ser percebida. Vou me esforçar para transmitir a ideia e, com isso, contornar um pouco o problema da qualidade. Eu vou passar direto à apresentação, porque hoje nós temos um tempo extremamente curto e não quero tomar nenhum tempo a mais do período da tarde, que talvez comece a ser a parte mais importante do painel, sábado à tarde, para a gente descansar. Bom, eu vou passar rapidamente às competências da Anatel. A Anatel tem, essencialmente, como competência, implementar a Política Nacional de Telecomunicações. Mais uma vez, eu chamo a atenção que a Anatel não formula políticas, não define políticas, não estabelece políticas. Ela executa as políticas que são emanadas do Poder Executivo, vale dizer, do Ministério das Comunicações ou da Presidência da República, ou do Legislativo, eventualmente, quando formulada uma política por intermédio de uma lei. E cabe à Anatel implementar as políticas. O papel da Anatel é, fundamentalmente, assegurar o direito dos usuários. Costumo dizer que, para os atores desse cenário de telecomunicações, que são, basicamente, os operadores, o governo e os usuários, os operadores são aqueles que, de certa forma, gostariam que a Anatel não existisse, até porque, às vezes, a gente consegue atrapalhar um pouco os planos deles. O governo é absolutamente indiferente, porque, para o governo, o papel da agência, no que diz respeito à ação específica de governo, é no processo de licenciamento de operadores de outorga. Mas, para os usuários, nós entendemos que a Anatel é essencial, consideramos que é para isso que ela foi concebida, para isso que ela foi criada e instalada. Para defender o direito e os interesses dos usuários, que são, de certa forma, o elo frágil nesse processo. Daí, porque a regulação do setor de telecomunicações, nós entendemos que ela tem que estar voltada para os dois pilares que nortearam, que orientaram toda a reestruturação do setor de telecomunicações, que são a universalização e a competição. Evidentemente que, para que a sociedade seja atendida de uma forma adequada, conveniente, é preciso que os players, os operadores, as empresas, os prestadores de serviço, vejam o setor de telecomunicações como uma grande oportunidade de investimento, que possam efetivamente se sentir confortáveis e atraídos pelo setor. A internet, e aí focando um pouco mais em cima do tema central desse painel da Telebrasil, ela foi concebida e entendida no Brasil desde 1995 como um serviço de valor adicionado. Entendíamos na oportunidade que era a forma mais simples de liberar a internet no Brasil, era não considerá-la um serviço de telecomunicações. Nós estávamos ainda, naquela época, em 1995, vivendo toda a punjança da 4.117 do Código Brasileiro de Telecomunicações, com questionamentos judiciais com relação à característica lato-senso do serviço de telecomunicações como serviço público, por isso que nós estávamos com o decreto-lei 117 paralisado no Supremo, nós estávamos com as licitações de banda B que foram iniciadas em 1991 paralisadas também na Justiça por uma interpretação de que os serviços de telecomunicações, quaisquer que fossem eles, estavam protegidos pela disposição constitucional de que cabia ao Estado, de alguma forma, prestá-lo. Então, a maneira mais simples de liberar a internet era considerar que a internet era um serviço de valor adicionado e acho que isso nos ajudou a dar à internet uma concepção extremamente arrojada e avançada que possibilitou a evolução do serviço no Brasil nas taxas gigantescas que nós observamos. Não há nenhum arrependimento de que isso tenha sido feito por essa razão absolutamente. Acho que, como disse o Shoa ontem, do tropeço nós fizemos um passo de valsa, quer dizer, nós tínhamos uma dificuldade, tentamos contornar essa dificuldade e acabamos talvez criando um belo passo de valsa, liberando a internet, como foi feito em 1995. Como serviço de valor adicionado, ele tem que ser suportado, ou ela tem que ser suportada por um serviço de telecomunicações. O serviço de valor adicionado é aquele que se suporta ou que adiciona valor a um serviço de telecomunicações pré-existente. Os serviços de telecomunicações que mais comumente são utilizados como suporte para a internet, a grande vedete desses serviços, evidentemente, é o serviço telefônico fixo comutado, por onde trafega hoje uma parte expressiva do tráfego de dados da internet. Mas há também serviços de rede de transporte, de serviços de telecomunicações, que na realidade isso é um agregado de vários serviços que, prestados sob esse nome pelas concessionárias de serviços de telefonia, de serviço telefônico fixo comutado. Os serviços limitados especializados, que são já mais de uma centena, são 140 autorizações concedidas pela Anatel para serviços limitados especializados no Brasil. Serviços de TV por assinatura, como disse o Plucenic ontem, houve uma regulamentação do ano passado que regulou o uso das redes de serviços de TV por assinatura, não só TV a cabo, como ele falou, mas também envolve serviços de MMDS e DTH. E serviços móveis, hoje o celular convencional nosso e o novo celular, que a regulamentação está saindo no próximo mês de julho, possivelmente, provavelmente, que é o serviço móvel pessoal, que é na realidade um upgrade regulamentar do serviço móvel celular. que vai ser utilizado para a licitação da terceira licença, daquela que nós costumamos chamar banda C aqui no Brasil. Então, esses são, essencialmente, os serviços que são usados como suporte para a internet, o que não significa que sejam só esses. Isso não pretende ser uma lista completa de todas as possibilidades. qualquer que seja o serviço de telecomunicações, eu não coloquei aqui, mas pode ser o serviço móvel especializado, pode ser um serviço sobre o qual se presta serviço à internet, o pager pode ser um serviço, quaisquer outros que a gente conceba que exista algum serviço de telecomunicações autorizados, pode ser suporte para a prestação do serviço à internet. Com relação a esses serviços de suporte de acesso à internet, eu vou, talvez, comentar um pouquinho sobre alguns deles. O principal, evidente, é o serviço telefônico fixo comutado de âmbito local, onde nós temos já um conjunto de prestadores extremamente importante, que tem uma capilaridade, uma penetração muito grande, e que pode ser um elemento, deve ser, a rede fundamental para a universalização mais acelerada de serviços como a internet. Nesse segmento, nós temos as concessionárias atuando no Brasil. Já alcançamos agora, em abril, 28,9 milhões de acessos de terminais providos pelas concessionárias, só pelas concessionárias. A nossa previsão é que tivéssemos 33 milhões de acessos em 2001, mas isso, na realidade, é só obrigação contratual, do contrato de concessão das concessionárias. Esse número, somado com 10 espelhos, certamente suplantará 40 milhões, que é a nossa estimativa atual hoje para o ano de 2001. As empresas espelhos, com as duas vésperas já operando, agora, tentando, fazendo um processo de unificação, e com a Global Village, que deve operar nos próximos meses, nós já temos hoje, e aí, só as duas vésperas, 2,2 milhões de acessos, uma capacidade instalada para 2,2 milhões de acessos. E deveremos atingir, em 2001, também aí, pelos compromissos assumidos, com as espelhos, com a Anatel, 3,4 milhões de acessos. Eu queria fazer um comentário aqui, um pouco, aproveitando a oportunidade dessa plateia, sobre a questão da velocidade de implantação, de implementação das espelhos no Brasil. Nós temos hoje, ontem foi falado pelo Dr. Leôncio, que a véspera alcançou 150 mil assinantes ou telefones comercializados nesses primeiros meses de operação. Eu queria só lembrar que 2,2 milhões de acessos foi a plataforma inicial do sistema Telebrás, em 1972. Era um pouco menos de 2 milhões de acessos instalados. E o sistema Telebrás, com todo o esforço, todo o trabalho que nós nos orgulhamos de ter participado, alcançou, em 1994, 13 milhões de acessos, o que representou um crescimento de 11 milhões em 22 anos, portanto, uma média de 500 mil terminais por ano. É importante ressaltar que a vésper, com um ano de vida, partindo absolutamente do zero, já colocou na planta brasileira 2,2 milhões de terminais. Então, nós não podemos comparar a ação, a velocidade de uma empresa, de algumas empresas que estão começando, com aquilo que nós já temos, aquela plataforma que nós já temos das empresas do sistema Telebrás. O que não significa que a vésper tenha que ficar andando devagar. Não, ela tem que acelerar, ela tem que correr, não só para que consolidemos o modelo brasileiro de telecomunicação, mas também porque a empresa, se não agir rapidamente, ela não vai se beneficiar do período de duopólio que foi previsto no modelo brasileiro. O duopólio foi previsto exatamente para permitir que a nova empresa, a empresa entrante, ela pudesse se consolidar como uma empresa estabelecida firmemente no mercado. e se a vésper não e a Global Village não aproveitar esse período de duopólio que vai até final do ano que vem, elas certamente serão trucidadas por esses operadores que estão já sólidos no mercado, que são as empresas concessionárias. Mas, de qualquer forma, voltando ao assunto da internet, nós já temos hoje 31,1 milhões de acessos no Brasil aptos a carrear a internet. Evidente que alguns com mais, outros com menos velocidade, em função de uma característica peculiar também da nossa rede. Nós estamos navegando ou usando a internet numa rede telefônica que foi construída há alguns anos atrás para trafegar sinais analógicos, e que está sendo modernizada agora. E é uma rede que, pelas características dela, ela tem que passar dados em velocidade assegurada de até 64K. Não é possível a gente imaginar uma rede telefônica comum sem nenhum tratamento adicional ou sem nenhum upgrade tecnológico que consiga passar 2 MB de informação, ou 34, ou seja lá quanto for. Há questionamentos, inclusive, outro dia eu tive a oportunidade de receber um e-mail de um usuário de São Paulo que estava reclamando que ele queria baixar dados em 500 e não sei quanto, e a rede telefônica dele não suportava. Realmente, seria desejável que suportasse, mas é preciso que a gente entenda que a rede telefônica, ela tem algumas limitações e que há necessidade de algumas modificações para que ela atenda convenientemente a esse tipo de aplicação. O serviço telefônico fixo comutado, então é assegurado a todos os provedores de serviços de valor adicionado ao uso da rede do serviço telefônico fixo comutado. Como de resto, todas as redes de quaisquer serviços de telecomunicações de interesse coletivo têm que estar disponíveis para uso de quaisquer aplicações no Brasil. A lei geral de telecomunicações estabelece que o interesse social das redes de telecomunicações se sobrepõe aos interesses econômicos. Então, isso é uma regra que parece alguma coisa muito singela, perdida no meio dos duzentos e poucos artigos da lei geral, mas isso talvez represente, esse artigo, a essência da lei geral. A lei geral foi concebida para ser uma lei que permitisse a construção das novas vias de desenvolvimento da sociedade sem qualquer privilégio para os proprietários da via. é mais ou menos como se tivesse uma determinada vila construída por uma empresa construtora ou um condomínio que tivesse porventura uma frota de táxi e só os táxis daquela empresa pudessem entrar no condomínio. A lei geral não permite esse tipo de coisa. Pode haver uma empresa que construa o condomínio, ela pode até ter uma outra empresa de táxi, mas o mesmo direito que ela dá para os táxis dela, ela tem que dar para os táxis dos outros. É esse o princípio que está por trás desse artigo da lei e que de certa forma permeia, se não toda a lei, permeia toda a decisão da agência. A Anatel, ela sempre que toma uma decisão, ela olha dois pontos importantes. Primeiro, é a consolidação do modelo. Nós não permitimos que o modelo seja fragilizado ou fissurado por algum tipo de decisão que conflite ou que possa conflitar com os princípios dele. E segundo, é o usuário. Toda vez que tiver uma decisão para ser tomada e esteja envolvida leituras ou interpretações que de um lado tenha o usuário e de outro lado tenha qualquer entidade, seja essa entidade governo, prestadores, indústrias, fabricantes, podem ter certeza que a decisão será tomada para o lado do usuário, por mais que seja o caminho mais complexo de interpretação da lei, ela sempre será tomada, sempre será pautada pelo interesse do usuário. então a utilização é assegurada a todos os prestadores em condições não discriminatórias. Essa é a grande base para a universalização do acesso à internet. Realmente, ainda estamos longe de ter serviço com penetração do serviço telefônico fixo comutado e ele realmente tem que ser utilizado, tem que ser modificado, a rede tem que ser modificada, tem que ser modernizada para tornar realmente essa grande penetração, essa grande capilaridade, um grande benefício para a sociedade. Ela ainda tem a velocidade e qualidade limitadas para esse tipo de aplicação pelas razões que eu expus que comentei anteriormente. Um outro serviço importante que serve de acesso e que é um suporte importante para a internet ou para serviços de valor adicionado de uma maneira geral é o serviço de rede de transporte de telecomunicações. esse serviço na realidade como eu falei ele é um agregado de vários serviços de telecomunicações mas tem os serviços de circuitos serviços de rede eles são destinados a qualquer classe de usuário porque eles têm aplicações que se destinam ao usuário individualmente não só a empresas ou a grupos determinados de pessoas permite a implantação de redes de dados voz e imagens e têm interconexão com a rede pública o que permite que se cresça em termos a capilaridade do serviço de rede com a sua interconexão com a rede de serviço telefônico fixo comutado. Um outro conjunto e aí na realidade é um conjunto importante que a iniciativa privada ou as pequenas empresas ou empresas menores têm atuado além das concessionárias de telefonia e espelho são os serviços limitados. Esse serviço limitado ele se destina a grupo de usuários que tem atividade específica isso é uma regra que ainda prevalece não porque queiramos ter restrições ou inibir ou criar algum tipo de obstáculo ao desenvolvimento do serviço mas é que essa restrição ela permite que se circunscreva esse serviço dentro de um limite dentro de uma abrangência que não transborde para o serviço telefônico fixo comutado que tem por lei pelo decreto do plano geral de outorgas a garantia de duopólio até 2001 mas essa restrição de que esse serviço limitado especializado tanto serviço de rede quanto serviço de circuito independente das vontades de cada um de nós de cada um dos senhores ou de interpretações que possam ser trazidas por advogados brilhantes que normalmente as empresas tem condições de contratar essa restrição cai por terra no dia 31 de dezembro de 2001 no dia 1º de janeiro de 2002 não cabe na legislação brasileira mais o conceito de atividade específica ou grupo de pessoas qualquer entidade qualquer empresa pode prestar qualquer tipo de serviço eventualmente a dificuldade que possa ter e nós estamos trabalhando para que ela seja cada vez menos complexa é a obtenção da licença na agência que isso poderá ser feito até lá esperamos até de uma maneira bem mais simplificada hoje nós já estamos com os processos correndo em menos de dois meses segundo o doutor de seu nós já estamos conseguindo expedir licença para serviços limitados especializados na agência esse serviço eles tem interconexão com a rede pública eles são fundamentais essenciais importantes para a implantação de backbones tanto para a internet quanto para a intranet as empresas licenciadas são muito utilizadas para esse tipo de coisa o custo da licença reduzida é nove mil reais para obter uma licença do serviço desse na agência o processo de autorização é extremamente simplificado a Anatel já expediu até hoje 140 autorizações para esse serviço sendo 60 de circuito e 80 de rede e as autorizações de serviço elas são destinadas basicamente ao serviço de circuito de rede especializada mas eu queria chamar a atenção para alguma coisa que talvez as empresas nunca tenham refletido sobre isso e essas empresas que obtêm licença de serviço de circuito de rede elas têm uma dificuldade com essas licenças de alcançarem as pessoas individualmente porque tanto serviço de circuito quanto serviço de rede estão associados ao serviço limitado especializado que tem a restrição do grupo de pessoas de atividade específica mas há um serviço na regulamentação brasileira chamado serviço por linha dedicada que é um serviço que não está subordinado ao regulamento do serviço limitado especializado portanto não tem a restrição do grupo determinado de pessoas e que pode ser solicitado por qualquer pessoa porque não é um serviço telefônico fixo comutado pode ser solicitado por qualquer empresa é certo que a regulamentação a norma desse serviço que ainda está em vigor ela foi feita na época em que o serviço era monopólio então pode ser que ela tenha até alguma referência que alguém interprete que esse serviço por linha dedicada só pode ser prestado pelas concessionárias de telefonia ou as espelhos se porventura existir isso a gente muda não é para ter essa restrição a lei não permite que tenhamos quaisquer restrições a quaisquer serviços então as empresas que pedirem licença para prestar serviço por linha dedicada elas poderão por intermédio deste serviço alcançar a toda sociedade a cada indivíduo isoladamente elas não precisam se restringir a entidades ou a pessoas com atividade específica elas podem atingir a todos os cidadãos indistintamente então é uma é um espaço é extremamente importante no nosso entender que não está sendo convenientemente percebido adequadamente percebido pelas empresas de serviço limitado que elas podem obter adicionalmente uma licença para serviço por linha dedicada e com isso atender a todos os cidadãos atender a toda a sociedade sem que esteja ferindo qualquer regra do modelo brasileiro e como disse se houver alguma restrição na norma a gente faz a mudança rapidamente porque a mudança a permanência da restrição seria ilegal um outro serviço que ontem foi muito falado é o serviço de TV por assinatura embora tenha sido falado muito na área de cabo por razões óbvias o Plucinique não ia falar sobre o MMDS aqui nós já emitimos já expedimos 295 licenças para operadoras concessões no caso de cabo e autorização no caso dos outros serviços já existem no Brasil 133 em operação 162 estão em instalação com 3 milhões de assinantes em 365 cidades brasileiras e certamente as grandes cidades brasileiras a regulamentação permite o acesso não discriminatório a essas redes por todos os prestadores de serviços de valor adicionado destinado inicialmente aos assinantes do serviço de TV por assinatura e com o fornecimento de equipamentos pelos provedores ou pela própria prestadora alguns prestadores como vocês provedores como vocês já viram ontem estão iniciando a comercialização desse serviço mas há outros aspectos outros assuntos ligados ao desenvolvimento da sociedade da informação que estão sendo estudados na agência um deles é um dos fóruns onde esses assuntos são mais discutidos na Anatel é o Comitê da Infraestrutura Nacional da Informação que eu acredito que alguns dos senhores e senhoras devem fazer parte desse comitê é um comitê aberto onde tem participação de técnicos da Anatel mas muito mais a participação de profissionais do setor de comunicações não ligados à Anatel ligado às empresas que de alguma forma tem interesse nesse segmento o Comitê de Infraestrutura Nacional de Informação ele desenvolve propostas estratégicas que levem a um desenvolvimento e um melhor uso da rede nacional entendendo a rede nacional de telecomunicações como sendo a infraestrutura nacional de informação as novas vias do desenvolvimento da sociedade ela tem a função de mobilizar os segmentos representativos da sociedade para esse tipo de aplicação identificar aplicações em setores estratégicos como saúde educação serviços de governo comércio eletrônico identificação de serviços e tecnologias como por exemplo aplicações de wireless satélite IP e já tem dois documentos prontos que estão um posto no mercado que é o Brasil Gov e um outro em análise que é o 0i00 o Brasil Gov é um documento que vocês receberam que estava em cima da cadeira é esse documento é um documento simples mas de uma densidade fantástica no nosso ponto de vista vocês têm um exemplar deles aí o Brasil Gov é um projeto para a universalização do acesso à informação ele é um documento que pretende fazer com que o governo se aproprie dos benefícios que ele próprio implementou com a competição do setor de telecomunicações o governo hoje tem inúmeros órgãos e aí quando eu falo governo não estou me referindo só ao governo federal e muito menos ao executivo eu estou falando executivo legislativo judiciário federal estadual e municipal tudo aquilo que nós pagamos nós cidadãos pagamos com os nossos impostos essa entidade governo tem hoje uma concepção absolutamente perdulária do uso das telecomunicações nós temos hoje no governo no governo federal por exemplo várias redes de telecomunicação de vários órgãos do governo federal essas redes não se falam muitas vezes entre si são poucos os casos como temos uma sinergia muito grande que fazemos por exemplo a Anatel e o Ministério das Comunicações nós praticamente temos uma rede única cada um com a sua aplicação mas uma rede única nós não interferimos não há necessidade por exemplo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica ter uma rede cada um basta que exista uma rede que cada um sobreponha aquela rede as suas aplicações que não vai haver vazamento de informação e de um para o outro então é esse tipo de coisa que o governo o BrasilGov pretende ele pretende induzir sugerir aos governantes que se construa no Brasil uma grande rede nacional de telecomunicações utilizadas por todos os órgãos da administração federal executivo legislativo e judiciário que essas redes isso é um grande backbone de governo possa se interconectar com os backbones dos estados e esses se interconectem com os backbones dos municípios para que o cidadão na mais longínqua cidade do Brasil possa através de um determinado ponto de um determinado acesso à internet utilizando todas essas redes interconectadas de maneira otimizada muito mais barata fazendo com que o preço o gasto do governo dos governos com relação ao assunto se reduza de uma maneira gigantesca mas permitindo que o cidadão possa partir de um ponto longínquo com a interconexão de todas essas redes acessar a qualquer serviço de governo ele pode acessar o serviço da municipalidade dele se interconectando com a rede do estado acessar os serviços estaduais e a partir de um ponto qualquer na capital ele se interconecte com a rede federal e acesse os serviços federais todos de uma maneira geral é essa essência do Brasil Gov o Brasil Gov não é um projeto ainda técnico detalhado ele é uma ideia que está colocada dessa forma já foi passada para o governo federal o executivo já assumiu a ideia já há um grupo formado na casa civil da presidência da república para coordenar uma uma ação inicial no sentido de implementar o Brasil Gov e começar a implementação pelo executivo vocês podem imaginar o que que seria esse projeto implementado para a educação a teleeducação e a saúde no Brasil é uma coisa fantástica porque talvez essas sejam as duas aplicações de maior importância para o desenvolvimento da cidadania no Brasil é o projeto de educação e saúde no Brasil é uma uma interligação muito grande entre o projeto é por esse projeto entre governo e a iniciativa privada a infraestrutura da rede é toda provida pela iniciativa privada e não é de graça não isso aí não é nenhum artifício para o governo pedir a colaboração das empresas não ele vai reduzir muitos gastos dele com redes de telecomunicações se fizesse a integração dessas redes é pagar as redes evidentemente que usando o seu seu poder de compra no sentido de ser o maior usuário de telecomunicações do Brasil conseguir os melhores descontos das operadoras que prestam serviços de telecomunicações que seria a maneira dele se apropriar dos benefícios disso mas há uma integração muito grande da iniciativa privada com o provimento de infraestrutura no caso dela o acesso pode ser provido ou pela iniciativa privada ou por governo e aí nós temos uma a grande aplicação do fundo de universalização das telecomunicações o FUS é uma aplicação que hoje é talvez não seja mais visível e isso é uma argumentação muito grande das concessionárias quando reclamam da taxa do FUS que ela já tem a obrigação de universalizar a telefonia mas a universalização que está se falando hoje no mundo sobre o ponto de vista de telecomunicações não é mais a telefonia é algo como o aparelho que foi mostrado ontem aqui pelo Moisés algo que integra televisão integra internet integra telefonia integra tudo que você imagina e adiciona isso dentro de algum tempo mobilidade também dizer é uma coisa de uma dimensão inimaginável até eu acho que hoje a gente não consegue perceber aliás ontem o ministro Pimenta da Veiga até falou na abertura sobre o problema da fragilidade dessa internet que nós temos hoje todos nós reconhecemos a fragilidade não só nos dados que circulam por ela mas até a fragilidade e a dificuldade de acesso nessa rede essa rede é uma rede ainda de muita dificuldade de acesso mas nós vamos ter seguramente foi essa mensagem que eu entendi que ele estava querendo transmitir nós vamos ter muito breve uma rede talvez com o nome ainda internet pela gênese do processo mas que será completamente diferente dessa rede internet que nós temos hoje uma rede muito mais profissional muito mais segura muito mais ágil muito mais adequada que permita com muita segurança se cursar por ela negócios negócios importantes as aplicações de governo que vierem acontecer no Brasil Gov serão portanto feitas sempre com a parceria com a iniciativa privada há uma outra proposta que é uma proposta nova que está sendo já analisada pela área técnica da Anatel que é a proposta destinada basicamente à internet que facilitar e baratear o acesso dentro de um conceito de universalizar mais o acesso ao serviço é a criação o estabelecimento do 0i00 que é um código não geográfico para acesso pela rede telefônica a provedores de serviço de valor adicionado especialmente serviço internet tem uma numeração diferenciada evidentemente que uma uma tarifação eu não diria tarifação uma precificação diferenciada para permitir que o o usuário possa se beneficiar daquela ligação daquela conexão quase que permanente que o Moisés sugeriu ontem que devemos ter e manter o computador ligado ou o ponto de acesso à internet ligado como se mantém a geladeira ligada é uma rede que é um sistema de tarifação na realidade 0i00 é uma numeração especial para facilitar o sistema de tarifação mas exigirá uma uma modificação ou uma adaptação das redes para permitir a segregação e a separação dos dados dos tráfegos de dados e tráfego de voz para poder exatamente baratear o tráfego de dados tem que ter características adaptadas ao IP com relação a duração e qualidade o modelo tarifado diferenciado eu já falei a conclusão que eu teria para apresentar aos senhores talvez um pouco nesses assuntos talvez um pouco áridos que eu comentei são as grandes oportunidades que nós temos de investimento em infraestrutura no Brasil o Brasil é um país que talvez tenha perdido as grandes oportunidades de usufruir das vias de desenvolvimento da sociedade o Brasil é um país cheio de rios que tem um mar fantástico eu acho que pelo menos 80% da população brasileira está em estados que tem conexão de alguma forma fácil com o mar e tem é cortado por rios navegáveis a maior parte do ano mas o Brasil se apropriou muito pouco dos benefícios das hidrovias nós pagamos um preço ainda muito elevado por não termos nos apropriados devidamente do grande benefício das hidrovias as ferrovias passaram muito ao largo dessa apropriação pelo Brasil o Brasil um país pobre carente sem grandes recursos tem utilizado realmente muito mal as ferrovias como vias para o desenvolvimento da sociedade interiorização ocupação e aproveitamento das riquezas do país as rodovias são absolutamente incipientes inseguras e mais uma vez o Brasil não se ouve bem no aproveitamento da rodovia como uma via para o desenvolvimento as aerovias talvez sejam aquelas que a gente aproveite melhor porque o nosso clima é muito próprio para o tráfego aéreo pelo menos em uma boa parte do território nacional mas de qualquer forma o transporte aéreo no Brasil ainda é muito incipiente é caro é difícil acho que nós estamos no limiar de um novo ciclo de desenvolvimento da humanidade e esse ciclo de desenvolvimento da humanidade se suporta nas infovias as infovias trarão para a sociedade todos os benefícios das vias de desenvolvimento anteriores com uma velocidade incrível não só uma mudança econômica muito grande estará acontecendo a gente estava conversando sobre a questão do e-commerce uma vez e nós estávamos exatamente comentando das dificuldades que a gente vai ter para tratar esse assunto de uma maneira muito própria nos próximos anos estávamos comentando a questão eu vou simplificar de um cd de música que a gente hoje compra um cd ou produzido no Brasil ou importado e paga os tributos de uma forma absolutamente natural eventualmente a gente pode comprar até num camelô um cd pirata mas quando se compra normalmente numa loja de disco compra-se um cd de uma forma absolutamente correta esse mesmo cd que nós compramos hoje nós vamos ter cd graváveis já temos de certa forma e vamos entrar numa internet numa rede de computadores mundial com telecomunicações confiáveis de altíssima qualidade e depois que saiu o cd de uma orquestra sinfônica em berlim nós podemos entrar no site da orquestra sinfônica dar o número do cartão de crédito liberar o programa e dar um download e copiar o disco da orquestra sinfônica aqui no brasil e nesse momento nós compramos um cd compramos a música compramos o conteúdo da orquestra sinfônica pagamos e não sabemos como é que nós vamos pagar o imposto desse negócio quando vem o cd nós sabemos como pagamos mas quando vem por uma rede de telecomunicações não se sabe como é que vai ser isso isso talvez seja o maior problema do comércio eletrônico certamente é um dos maiores problemas se não o maior do comércio eletrônico na nova sociedade da informação e o brasil tem uma oportunidade ímpar de se apropriar dos benefícios da sociedade das infovias com o seu modelo de telecomunicações os empresários estão em condições de investir em infraestrutura de telecomunicações para que possamos nesse momento nos apropriarmos dos benefícios das infovias da sociedade da informação talvez a maior oportunidade que nós teremos de colocarmos o brasil ombro a ombro com os grandes países do mundo é se nos apropriarmos tempestivamente dos benefícios das vias de desenvolvimento dessa nova via de desenvolvimento e fazendo isso de uma forma adequada os grandes investimentos as grandes oportunidades então se dão nas redes de suporte às redes de informação na construção das redes corporativas que são elementos fantásticos para isso fundamentais e no comércio no novo negócio no novo business suportado em telecomunicações as corporações não poderão ficar sem essas redes e evidentemente que os projetos governamentais os projetos governamentais tem que ficar focados no desenvolvimento dessa nova via e acho que esse foi talvez o grande vislumbre que se teve na mudança do modelo brasileiro de telecomunicações foi realmente botar o foco do governo naquilo que é o fundamental para a sociedade o essencial e dirigir a sua ação no sentido de estimular e induzir a iniciativa privada a compartilhar dessa nova fase de desenvolvimento do Brasil o mercado brasileiro é um mercado em expansão nós lançamos há um mês e pouco atrás no americas telecom o PAST as perspectivas para ampliação do setor de telecomunicações no Brasil para os próximos anos e estamos imaginando que teremos no Brasil em 2005 58 milhões de terminais fixos e 58 milhões de terminais móveis serão 116 milhões de terminais mas se considerarmos só um deles só os 58 milhões de qualquer que seja a tecnologia móvel ou não nós vamos ter muito mais telefones do que boa parte dos países do primeiro mundo tem de população então o mercado que nós estamos falando é um mercado gigantesco o Brasil tem um mercado fantástico o Brasil tem hoje todas as condições para desenvolver esse mercado de uma forma gigantesca e fazer com que a sociedade brasileira se beneficie desses ganhos da punjança desse mercado brasileiro temos no Brasil uma estabilidade regulatória muito grande tanto para os provedores como para os prestadores de serviço evidente que desde todos entendam que mais importante que as empresas mais importante que os resultados econômicos mais importante que os acionistas dentro do modelo brasileiro são a sociedade brasileira e principalmente o usuário brasileiro então entendido que isso é a nossa obsessão o nosso objetivo a nossa determinação fica muito fácil a gente se relacionar a agência com com os agentes desse processo especialmente com as empresas era isso que eu tinha para dizer muito obrigado desculpe se me estendi aí um pouquinho disso mas normalmente eu não consigo me disciplinar quando falo dessas coisas obrigado espero não ter sido cansativo bom dia obrigado Obrigado.